Fala pessoal, canal Alberto resolvendo a questão de concursos, trazendo sempre dicas, notícias, informações importantes. Dessa vez eu quero falar um pouco sobre o edital da Marinha, um dos editais que saíram esse ano para admissão no ano que vem, 2023. No caso, eu estou falando do concurso da Marinha Sepayan, que é o concurso público de admissão às escolas de aprendizes marinheiros em 2023. Um concurso muito buscado porque é de nível médio e muita gente quer fazer carreira militar e quer começar bem pela Marinha. Então neste vídeo, travemos algumas informações sobre este concurso para você se decidir aí se quer ou não participar. Vamos nessa! Esse concurso é voltado para pessoas que têm idade entre 18 e 22 anos, contanto que não passam dessa idade aí até 30 de junho de 2024, e que possuam o ensino médio concluído ou que estejam em fase de conclusão. Então, a carreira militar na Marinha para o Sepayan exige isso. O edital da Marinha, como de costume, ele fala que todo cidadão, após ingressar na Marinha do Brasil, prestará compromisso de honra no qual firmará sua aceitação consciente das obrigações dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. É uma carreira muito bonita que muitos buscam e de fato conseguem entrar. Nesse concurso estão abertas 671 vagas. Desse total, a maioria é para o sexo masculino, 6623, enquanto que 48 vagas são para o sexo feminino. E também, desse total aí, 135 vagas são destinadas a candidatos negros. 125 para homens e 10 para mulheres. No caso das vagas para concorrência geral, para ampla concorrência, são 498 vagas gerais e 125 candidatos negros. No caso das mulheres, 38 vagas gerais e 10 candidatos negros, totalizando 671 vagas. O curso de formação, ele será estruturado em duas fases e graus hierárquicos, aprendiz marinheiro e grumete. Os ganhos dessa fase são de 1.105 e 1.398, respectivamente. E nessa bolsa auxílio já inclui o soldo militar adicional e compensação por disponibilidade. Aí, no final do curso de formação, o candidato é promovido a marinheiro e aí vai ser designado para servir a bordo de navio ou em organização militar do território nacional. Nessa fase, ele cumpre o estágio inicial e passa a ser remunerado com um valor bruto de 2.294, nesse caso. Falar um pouquinho aqui também das vagas da Marinha e quais as áreas que estão com vagas lá. Vamos lembrar que são as áreas de apoio, eletroeletrônica, mecânica. Essas são as áreas que estão aí em foco na Marinha, tanto apoio geral como eletroeletrônica e mecânica. Então, as vagas são para essas áreas aí. Quem quiser se inscrever no concurso da Marinha para ser paian, deve ficar ligado porque elas iniciam dia 30 de janeiro e vão até o dia 12 de fevereiro de 2023. Vou deixar aqui no link, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, deste vídeo aqui. Então, fique ligado porque vamos dar todos os detalhes na nossa descrição do vídeo. Então, 30 de janeiro a 12 de fevereiro de 2023 será a inscrição do concurso Marinha para ser paian. E a taxa é bastante simples, R$40,00, bastante módica, R$40,00 de taxa. E ao se inscrever, você tem que indicar a ordem de preferência das escolas e cidades de lotação e também das três áreas que eu falei, apoio, mecânica e eletroeletrônica, qual você quer aí se inscrever e disputar as vagas. Então, é preciso na inscrição já dizer qual área de formação você quer disputar nesse concurso da Marinha. Já falei também de requisitos, né? Outros requisitos para inscrição, além de idade, 18 a 22 anos, é o seguinte. Precisa ser brasileiro, nato ou naturalizado de ambos os sexos. Outra coisa importante também, não pode ser casado ou não pode constituir família, união estável e ter filhos. E tem que permanecer assim durante todo o período que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes Marinheiros da Marinha. Olha, isso aqui é interessante. Então, o edital é bem claro nisso aí. Não ser casado, não ter constituído união estável e não ter filhos. Entre outras exigências, também tem concluído, né? Já falei aqui o ensino médio, ou esteja concluindo o ensino médio. Possuir idoneidade moral, que vai ser apurada por intermédio de abrigação da vida pregressa do candidato. Não ter sido aprovado por insuficiência de nota de conceito ou por falta disciplinar, incompatível com a condição militar, estar autorizado pela Força Armada ou Força Auxiliar, se for um militar ou membro de polícia militar ou bombeiros. A polícia deve também estar em dias com as obrigações de serviço militar. Não pode estar na condição de réu em ação penal. Não pode ter sido nos últimos cinco anos condenado, responsabilizado por ato lesivo, condenado em processo criminal. Então, a Marinha possui uma série de exigências que você precisa ler na edital com calma para não se inscrever enganado, ok? As etapas do concurso. A primeira é a prova objetiva, escrita. Essa aí é a primeira etapa já clássica, né? Prova objetiva, prova extensa. Aí, os eventos seguintes fazem parte da segunda etapa, que são a verificação de dados biográficos, a inspeção de saúde, o teste de aptidão física para ingresso, a avaliação psicológica, a verificação de documentos e procedimentos de heteroidentificação complementar à autodeclaração para aqueles candidatos que vão concorrer, que vão disputar as vagas reservadas para essas cotas aí. Então, basicamente, as fases do concurso são essas, essas seis fases aí. E essas seis fases da segunda etapa. E a primeira fase, que é a prova objetiva. Basicamente é isso. Se você quiser apostilha para esse concurso, clique na descrição do vídeo, que você verá lá o link de apostila. E resolva nossos simulados, porque temos sempre simulados interessantes, inclusive com temáticas ligadas à marinha. A você, um abraço, até o próximo vídeo com mais notícias ou conteúdo para estudos. Tchau, tchau.